Olá caravaneiro de Alta de Souza, você que está inscrito na Concafras Online, para acessar a plataforma, basta acessar o site www.concafras.com Entrando no site, você vai clicar aqui, acessar agora a Concafras Online. Isso é claro se você já tiver feito a inscrição para acessar a plataforma. Se não tiver feito a inscrição, clique aqui, faça a sua inscrição, Concafras Online. Então, se você já fez a inscrição, acessar agora a Concafras Online. Nós temos a primeira opção, já sei meu login e senha, me leva para a Concafras. Bom, como este não é o caso, você vai entrar na segunda opção, ainda não sei meu login e senha, preciso de ajuda. Clicando aqui, você vai recuperar os seus dados de acesso, ou seja, obter o seu login e a sua senha. Para isso, basta preencher isso aqui. Coloque o seu primeiro nome. Em seguida, coloque o seu último nome. Da mesma forma que você fez a inscrição. E em seguida, escolha a sua cidade. Você vai clicar em procurar. Então, vai aparecer aqui embaixo o seu login. E também a sua senha. Concafras é a senha padrão. Ao clicar aqui embaixo, clique aqui para voltar e acessar a plataforma. Você é direcionado para a tela de entrada da plataforma Moodle. O seu login já está aqui. Basta colocar o seu password. Clique em login. E pronto, você acessou a plataforma. A entrada dos jovens, das crianças e dos adultos é feita da mesma maneira. Do lado esquerdo, superior, você tem os temas inscritos. Do lado direito, você tem toda a programação do evento. Aqui você pode acessar para receber o seu passe à distância. E para participar, basta clicar em cima. Então, se você clicar em abertura da Concafras, vai abrir o link com a abertura. Se você clicar em temas atuais, abrirá o link com os temas. Neste momento, não há permissão, pois não iniciou esses cursos. E é assim que se acessa a plataforma da Concafras Online 2024.